Super campeão, péssimo, pesado. O outro lutador que eu contratei é o lutador internacional. Ah é? Ele é muito forte, ele é ágil. Foi? Ô rapaz, e aí o que você tá fazendo? Vem pra você aí, ó. É você aí, ó. É você aí, ó. É você, idiota. É você, seu burro. É você mesmo. É eu, burro. Olha aqui, o único burro que eu tô vendo aí é você.